Música Tamo aí com mais um vídeo E galera, eu tô aqui pra fazer o desafio do batom, tá? É, galera, eu fiquei doente, eu não fui na escola nem na segunda, nem na sexta Eu tava, sério, eu tava realmente muito mal, cara Então eu vou fazer esse desafio pra vocês, tá? Eu vou lá no banheiro E pra falar a verdade, galera Eu, ó, sério, não ri da minha cara O batom que eu vou usar tem a textura de suco de uva Então a... Eu vou ficar parecendo que eu tomei suco de uva É, eu vou ficar parecendo que eu tomei suco de uva Eu tô com o gorro aqui porque eu acordei faz pouco tempo Olha aqui A cagaça que está o meu cabelo E ele cresceu também, ele tá grande E o Julio não tá aqui comigo, tá? E ele não tá aqui unicamente porque eu não fui pra escola Porque geralmente a gente combina antes de fazer as coisas, né? Eu tô gravando de frente pra janela, tá? Por isso a iluminação tá um pouquinho melhor Lá no banheiro eu vou tá gravando frontal normal, mas não vai tá tão bom Eu espero que vocês gostem Então o desafio foi bem curtinho, tá? Foi bem curtinho porque hoje eu não posso enrolar Hoje eu tenho compromisso Tá? Eu tenho que ir na casa da minha avó lá pra cuidar do meu sobrinho pra ela enquanto ela sai E eu tenho que fazer isso daqui a um... daqui... sei lá uns 20 minutos por aí Então eu não posso enrolar e eu não tô nem arrumado ainda Olha aqui, eu tô com a roupa de pijama ainda Então... é... eu vou pro desafio Espero que vocês gostem, tá? Valeu Falou E fui A gente se vê lá no banheiro Olha pra minha boca, cara Tá parecendo que... não tá parecendo isso aqui Não tá parecendo batom Sabe o que tá parecendo? Que eu tomei suco de uva Tá ligado? Derrubei suco de uva na cara Tá parecendo isso Olha aqui pra você ver Tá parecendo que eu derrubei suco de uva na cara Olha isso Tá vendo? E é esse batom aqui, ó Tá parecendo que eu... sei lá Tomei suco de uva, nem tá parecendo batom Bom, é isso, tá? O vídeo foi esse Foi curto, sem muita enrolação, tá? Nossa, cara, deixa eu só limpar minha boca Porque eu não tô aguentando olhar pra tela Sem brincadeira Pera aí Foi Ó, coisa linda Só tem toalha branca, né? Nossa, olha a situação que ficou a toalha, velho Então é isso, tá, galera? O desafio tá cumprido Galera, eu não sou mulher Por isso a... Você vira... Eu fiquei parecendo... Como é que fala? O patati patatá Né? Porque, velho Eu não sei passar batom, cara Eu não sou mulher Eu não passo nem manteiga de cacau direito Que, por sinal, ela não tá aqui Porque muita gente não sabe nem o que é manteiga de cacau Mas ela não tá aqui Porque senão eu vou mostrar pra vocês o que é É um negócio É tipo um batom É... transparente Que serve pra não deixar a sua boca Ressecar com frio, né? Mas, é isso Tá, o desafio tá cumprido Eu não tô muito bem, tá? Por isso eu só fiz esse desafio Pra não deixar vocês sem mesmo Eu gravei de frente pro espelho Eu não sei se, assim Foi melhor Mas pra mim foi Porque eu segurar assim É ser muito mais difícil Tá? Então o desafio foi esse Por favor Não dá like nesse vídeo Dá dislike Deixa o dislike Por favor Dislike É isso Valeu Falou Tchau, tchau E eu fui Tchau